E aí pessoal, tudo bom? Muito bom por aqui no canal 3, 2, hoje para mais um vídeo de regras do MarraCast que há pouco eu fiz o review e agora eu estou aqui para explicar as regras. Em MarraCast nós estamos lutando para ser o melhor comerciante de tapetes ao final do jogo. Um jogo família de regras simples, onde nós vamos mover o ação de acordo com o que a gente tira no dado, colocar os tapetes, se a gente parar no tapete de um adversário a gente tem que pagar para ele, no fim do jogo quem tem mais tapetes ali visíveis e mais dinheiro é o vencedor. Jogo família que agrada muita gente aí que já é jogadora também, que é super divertido. De 2 a 4 jogadores, mais ou menos 20 minutos, dá para jogar com uma grudadinha a partir de 8 anos tranquilamente. Gostei demais do jogo, vou deixar o vídeozinho aqui do review para vocês darem uma olhada e agora vamos lá conhecer as regras, mas não se esquece de se inscrever e deixar o like nesse vídeo aí que é bem interessante para nós. Vamos lá, vamos conhecer o MarraCast da Conclave. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem pessoal, então vamos aqui para as regras do MarraCast que saiu pela Conclave, um jogo que eu estava há anos aguardando o Brasil e fiquei muito feliz quando a Conclave lançou ele. Como eu falei, o objetivo do jogo é que nós somos comerciantes de tapetes, esses lindos tapetezinhos. Olha só, a produção é uma camurcinha e um gruda no outro assim, quando a gente bota em cima aqui, muito legal. Então o objetivo é a gente ser o melhor comerciante, então vai ser aquele que tiver mais tapetes visíveis, quantidade de espaços de tapetes visíveis, somado com suas moedas no final do jogo. Como é que funciona o setup? Aqui para 3 jogadores, cada um recebe 30 dinheiros, isso não importa a quantidade de jogadores, vai ser sempre 30 das moedas do joguinho aqui, 30 de dinheiros, e uma certa quantidade de tapete. Em 3 jogadores é 15 tapetes para cada, se for jogar em 4 jogadores é 12 tapetes para casa. Para jogar em 2, o que vocês vão fazer? A única coisa que muda em 2 é que cada um vai escolher 2 cores, tem uma quarta cor aqui que é o marrom de tapetes, vão pegar 12 de tapetes de cada uma de 2 cores, vão embaralhar e fazer uma pilha única. Então essa é a que muda para os dois, então tu vai pegar 2 cores, 12 de cada, embaralha e aí a pilha do jogador vão tiver jogado em 2. Feito isso, separa o dado aqui e estamos prontinhos para começar. A gente escolhe o primeiro jogador aleatoriamente, o jogo se dá em várias rodadas e essa rodada serve sempre a mesma ordem. O que é a ordem da rodada? Primeira coisa, o jogador vai escolher para que lado ele vai andar o Assam, que é esse bonequinho aqui que a gente bota no centro do tabuleiro no início do jogo. Para tu virar ele, tu pode virar ele no máximo 90 graus, ele está virado para lá, olha só, ele é bem simpático aqui, então tu pode ou virar para cá ou virar para cá. Nesse caso, o jogador não poderia virar ele 180 graus. Então a primeira coisa que o jogador vai fazer é definir se vai continuar na mesma posição ou vai virar 90 graus para um lado ou para o outro. Feito isso, o jogador rola o dado e vai andar a quantidade de sandálias que saiu no dado. Nesse caso, 2. Se tu chegar no limite do tabuleiro, vamos dizer que ele está aqui e tem que andar 3, 1, ele vai seguir aqui, olha, 2, 3. Tu segue o caminho de acordo com o desenho. Outro exemplo aqui, olha, 1, 2, 3. Se for aqui, por exemplo, olha, 1, 2, 3. Então, esse aí é o movimento. Então tu vira, rola o dado e se move. Depois que tu te moveu, chega o momento em que tu vai colocar os tapetes. Eu ainda tenho que explicar uma coisinha do movimento, então eu vou dar uma melhorada nesse setup aqui para explicar para vocês. Muito bem, pessoal, aqui já dá para explicar para vocês uma questão do movimento que é o seguinte. Se tu te mover, vamos dizer que é o jogador azul, e tu parar em cima de um tapete teu, não tem problema nenhum. Agora, se tu para no tapete de outra cor, vamos dizer que o azul parou em cima do tapete do vermelho, Tu vai pagar em moedas a quantidade de espaços de tapetes conectados. Os tapetes são 2 quadrados, ele é um retângulo que tem 2 quadrados. Então, nesse caso, se ele parasse aqui, repara que tem 1, 2, 3 quadrados visíveis. Ou seja, o azul pagaria 3 moedas para o vermelho. Outro exemplo, se ele parar aqui, ele pagaria 2 para o amarelo, porque são 2 espaços. Então, se tu parou em cima do tapete de adversário, tu tem que pagar para o adversário a quantidade de espaços ali que tem. Um detalhe, se tu ficar sem moedas, tu sai do jogo, e se alguém parar no tapete teu depois disso, simplesmente não paga. Então, tu pode ser eliminado se tu ficar sem moedas no jogo. Após a movimentação, o jogador pode colocar o tapete. Onde é que tu pode colocar o tapete? Vamos dizer que é o jogador amarelo que está jogando aqui. O tapete, tu pode colocar em qualquer lugar em volta do Açã, desde que um dos quadrados ocupados seja um dos quadrados perpendiculares ao Açã. Então, tu pode botar, por exemplo, o tapete assim, tu pode botar o tapete assim, tu pode botar o tapete assim. Eu não poderia botar aqui, por exemplo, porque não está usando um dos quadrados perpendiculares. Outro detalhe que tu não pode fazer é, tu pode sobrepor tapetes adversários. Ele poderia botar aqui, ele vai sobrepor uma parte do azul no vermelho. O que tu não pode é sobrepor um tapete completo. Está vendo que aqui tem um tapete azul? Ele não pode fazer isso aqui, botar diretamente em cima de um tapete. Tu pode, por exemplo, cobrir metade do tapete. Assim, por exemplo. Então, essas são as regras de alocação de tapete. E pronto, o jogador girou, rolou o dado, colocou o tapete, é o próximo jogador. O jogo vai indo assim até que todos os jogadores tenham alocado todos, estendido todos os seus tapetes. Chegou no fim do jogo, o que a gente vai fazer? A gente vai contar a quantidade de tapetes que tem visíveis. Então, nesse caso, obviamente, não é o fim do jogo, mas, por exemplo, o vermelho aqui, por enquanto, está com 5 pontos mais suas moedas. O amarelo teria 1, 2, 3, 4 aqui, 5, 6, mais suas moedas. E o azul teria 2, mais suas moedas. Quem tiver mais pontos somando os tapetes visíveis e as moedas é o vencedor. Em cada dos empates, quem tiver mais moedas é o vencedor. Como eu falei lá, a variante para dois jogadores, você escolhe duas cores, embaralha. E também, né, tu pode fazer o quê? Tu pode ter uma variante do jogo que é o seguinte, tu inverte a ordem de girar o açã. Ou seja, quem vai determinar o lado que tu vai andar vai ser o adversário. A primeira coisa que tu faz é rolar o dado. Aí tu vai andar 1, 2, 3 nesse caso. Tu vai mover ele. Tu vai estender um tapete, né? Então vamos dizer que foi o jogador amarelo que jogou aqui. Ele vai estender um tapete assim, por exemplo. E depois ele determina o lado que o próximo jogador. Ou seja, a primeira ação que era girar o açã vira a última, tá? Então é uma outra maneira de jogar o jogo. E aí, pessoal? Vejam só. Regras muito simples, muito rápidas. Um jogo super divertido. Recomendo demais. Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço.